Essa é a história do meu amigo cowboy Ele é um vaqueiro bruto, é meu amigo cowboy Ele chorou na baixinha, do cabelo cacheado Não resistiu a baixinha e também seu rebolado Ele tomou um chá de B, quem domava foi domado Ei baixinha, que chá que trodou nele O cowboy que era bruto hoje tá apaixonado Ai meu Deus, que chá potente é esse? O cowboy é quem laçava, mas hoje foi laçado Ei baixinha, que chá que trodou nele O cowboy que era durão hoje tá molengado Ei baixinha, que chá que trodou nele O cowboy é quem laçava, hoje ele foi laçado Essa é a história do meu amigo cowboy Ele é um vaqueiro bruto, é meu amigo cowboy Ele chorou na baixinha, do cabelo cacheado Não resistiu a baixinha e nem ao teu rebolado Ele tomou um chá de B e quem domava foi domado Ei baixinha, que chá que trodou nele O cowboy que era bruto hoje tá apaixonado Ai meu Deus, que chá potente é esse? O cowboy é quem laçava, mas hoje foi laçado Ei baixinha, que chá que trodou nele O cowboy que era durão hoje está molengado Ei baixinha, que chá que trodou nele Ele quem laçava, hoje ele foi laçado Vai velho duro, ticap de luxo Cuidado com as baixinha Se tiver o cabelinho encaracolado Ou o cabelão liso É um caminho sem volta Ah, chiquitó, chiquitó, chiquitó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau